O controle é essa que a sua era lá no corredor, que você pagou uma diferença pra ficar no corredor, no meio, a realidade japonês ali mandou o vinho. Chegamos aqui em Dallas agora, Maurício, Renatão, Everton, as malas aí, já tá com as câmeras já pra gravar, minhas malas aqui e minha aguinha que não pode faltar aqui, hoje é 4 litros, Renato? 4 litros, o dia inteiro. Vambora. Não pode faltar. É, meus mutantes, chegamos em Las Vegas, aos hotéis ali, agora é a hora do show, que nem eu falo, obrigado pelo carinho de todos os mutantes e vamos nessa, né? Vai começar a brincadeira. É, meus mutantes, rasta pra cima aí, vídeo novo no canal, saindo um pouquinho as poses, lembrando, a dieta não para, tô com a galera aqui já em Vegas, Maurício, todo mundo. É isso aí, daqui a pouco um monte de conteúdo pra vocês, só arrastar pra cima e se inscrever e deixar só... Lembrando vocês, meus mutantes, vai sair dois vídeos por dia, subimos esse agora, mais tarde, lá pra 6 horas, 8 horas da noite vai subir outro, é dois vídeos por dia, com bastante conteúdo, passeio aqui em Las Vegas, os lugares que a gente vai nas academias, mostrando um pouco Las Vegas pra vocês. Mutantes, mutantes. Acordei agora, fazer uma refeição, daqui a pouco vou postar na academia. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e acompanha a preparação, só arrastar pra cima aí. Tá rolando aqui, tá rolando aqui, acordei, vocês me acordaram aí, Renatão? Fazeram as comidas aí, ó Maurício aí também. Agora acordei, agora o bicho vai pegar água, ter comida, frango, bora treinar. Peguei uma foto, a placa do cara. Essa é a parte que eu mais gosto, balancinha, pesar a comida, já me acostumei, Maurício gravando tudo, Renatão na cozinha, no lugar da Tati, Everton comendo ali e todo mundo feliz, com barriga cheia, água, tudo. Agradecer a Farmaforma, que está nesse projeto comigo, meus manipulados, todos são feitos na Farmaforma. Lembrando que eu não poderia deixar de tomar meu somatrobolic nessa preparação. Vamos com tudo, mutantes da Farmaforma. É isso aí, meus mutantes, ó Renatão lá, todo mundo lá atrás, o Maurício, agora de comer, tá na hora do treino. Aí, a batata doce daqui, a cor que é diferente, ó. É, as sintessais aí com a gente também, ó. E lá, vamos nessa. E aí, Maurício? Não para de trabalhar. Editando aí, vamos embora, né, subir os vídeos, né? Para, vamos para. Dois, três por dia, né? Ó, o Edinho também editando lá, a gente não para aqui, força total, agradecer a Farmaforma, é só arrastar para cima aí, acompanhar a minha preparação, que estamos indo para a rua treinar. Antes, lembrando vocês, estou com o Renato aqui, ele me deu um toque aqui, como o conteúdo vai ser toda hora, não tem horário, porque o Brasil é diferente de horário aqui em Vegas. É quatro horas a mais? Então, se inscreva, dê seu like e fique acompanhando, fique inscrito no canal, só arrastar para cima e se inscreva. O seu recado, Renato? Pessoal, todos os detalhes da preparação do Bambam, nós vamos tentar postar nos vídeos. Por isso, teremos pelo menos dois vídeos diários. É importante que você se inscreva no canal, porque você não vai saber a hora que o vídeo vai sair. E colocar a notificação para receber o sininho. Olha ele aí, olha o tamanho dele aí, olha ele aí, olha ele aí, meu irmão de merda. Olha o gigante, ele está com o óculos dele de cientista. Segue ele aí, meus mutantes, vamos embora. Hey, thank you so much, man. Good day, thank you, thank you. Ah, eu vou dar uma treinada aqui na academia aqui, estou com meus amigos aqui, todo mundo, Maurício, Renatão, Neto. Vamos para dentro da academia, vamos treinar aqui agora, chegamos em Vegas, hora de treinar. E aí, Neto, meu amigo, quanto tempo está morando em Vegas? Quatro anos. Quatro anos lá atrás está quem? Cedric, Jay Catlin e o Felipe. E a academia aqui, bombando, vamos embora, academia top old school total, hora de treinar, né? Tomou o pré-workout, bambam? Tomou o pré-workout, bambam? Agradecer meu irmão Neto, que mora em Vegas já tem um tempão, competidor profissional, meu parceiro. Sigam ele no Instagram, manda um abraço brasileiro, inglês aí. Boa, thank you so much, guys. I appreciate everything. I love you guys and I miss Brazil so much. Oh, thank you. Yeah. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, spend five tracks on these double rings, yeah, they look to hate, mad because I'm probably getting paid, do a feature spending money on some babe, and I need deals, promise I'm better giving them real, when these singles start dropping, I'm giving you every feel, your wounds will be getting heals, the music giving you chills, and every rap motherfucker getting killed. No bullshit. Pulling every angle.